Este é um vídeo de fisiologia sobre o equilíbrio ácido-base. Falando um pouquinho do equilíbrio ácido-base do nosso corpo, é importante a gente conhecer alguns valores padrões. Então, o pH deve ser mantido entre 7,35 a 7,45 no nosso corpo. A pressão de CO2 deve estar entre 35 e 45 milímetros de Hg. E a concentração do bicarbonato entre 22 e 26. Para manter isso, nosso corpo utiliza alguns mecanismos compensatórios. Eu vou falar de três. O primeiro mecanismo é o mecanismo instantâneo, é aquele que já existe no nosso corpo. Ele é normalmente o sistema tampão, que é a nossa primeira linha de defesa contra essa variação no equilíbrio ácido-base. E ele é composto por trocas iônicas entre o líquido extracelular e o líquido intracelular, nossos ossos, tampões intracelulares e os tampões extracelulares. Quando eu falo de tampão, é importante eu saber que um tampão é uma substância capaz de doar ou receber H+, deslocando uma reação que a gente já está cansado de ver, que é aquela do equilíbrio entre o CO2 e a água. Então, o CO2 mais a água formam um ácido carbônico que se dissocia em H+, e bicarbonato. Quando eu falo, por exemplo, das trocas iônicas entre o leque e o líquido, eu posso falar, por exemplo, no caso de uma acidose, que eu utilizo um transportador H+, K+, ATPase. Então, o H+, vai para o líquido e o K+, vai para o leque, entre outros transportadores. Os ossos, eles têm uma importante fonte de carbonato ósseo, que tem uma capacidade tamponente de 40% no nosso corpo. Os tampões intracelulares podem ser as proteínas, fosfato orgânico e inorgânico, e também os tampões extracelulares, que são compostos principalmente pelo bicarbonato, o fosfato e proteínas plasmáticas, como também pela hemoglobina. Então, a hemoglobina, pelo efeito Borne, eu tenho aquele deslocamento do H+, mas também ajudando nessa manutenção do meu pH. O segundo tipo de mecanismo compensatório, que leva minutos, é o componente respiratório. Esse componente, ele é feito graças ao controle pulmonar, que regula a minha concentração de CO2 sanguíneo. Então, novamente, eu vou utilizar aquela equação do CO2, mais água, tal, 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 e aí eu vou mostrar para você mais ou menos como é que funciona. Então, por exemplo, se eu tenho uma diminuição da minha oferta de CO2, ou por algum motivo eu tenho diminuição de CO2, o que acontece é o deslocamento da minha curva de aquele para a formação de mais CO2, porque ele está acabando. Então, isso faz com que eu tenha a minha diminuição da minha concentração de H+, causando uma alcalose no meu corpo. Por outro lado, se eu tenho um aumento dessa oferta de CO2, eu vou deslocar a minha curva para a formação de mais H+. Então, eu vou ter um quê? Um aumento da minha concentração de H+, fazendo com que eu tenha uma acidose. Para que isso não aconteça, o nosso corpo tem um controle respiratório. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento do H+, vou ter uma diminuição do meu pH, isso faz com que meu corpo aumente a minha ventilação, para que eu jogue mais CO2 para fora. Isso faz diminuir a minha pressão parcial de CO2 no meu corpo, fazendo com que diminua a minha concentração de H+. Só que aí o corpo vai parar antes que eu tenha uma alcalose, e é assim que ele faz o nosso controle. Isso acontece graças aos quimio-receptores centrais e periféricos, que eu já expliquei aqui no vídeo de controle respiratório. E aí, quando esse receptor central, ele é sensível a aumento da pressão de CO2, e o periférico aumenta a diminuição da pressão de O2, e aí eles vão fazer o controle da respiração, da ventilação, através do bulbo. O terceiro mecanismo, ele pode levar de horas a dias para ser compensado, mas todos esses mecanismos, embora um seja instantâneo, outro de minutos e horas, é importante saber que todos são ativados no mesmo tempo. Então, se eu tenho uma acidose, uma alcalose, todos vão ao mesmo tempo. Qual a diferença? O sistema tampão já está pronto, então já vai funcionar. O respiratório demora, embora eu vou começar a aumentar a minha respiração ou diminuir, o que seja o caso, ele demora minutos para conseguir reestabelecer isso. E o componente renal demora horas a dias. Então, o rim, ele faz isso através de transportadores de membrana, por meio da excreção de uma urina mais básica ou mais ácida. Então, ela vai reabsorver bicarbonato ou H+, dependendo da minha situação. E aí, os mecanismos podem ser explicados por meio daquela equação do equilíbrio do CO2 e da água. E também, né, você vai utilizar alguns mecanismos como reabsorção do bicarbonato filtrado, a regeneração do bicarbonato através do H+, ligado a tampões ou do metabolismo da glutamina, e os transportadores de H+, que eu já falei no vídeo de fisiologia renal. Então, eu tenho, por exemplo, o antiporte apical de sódio e H+, o simporte de sódio e bicarbonato, o H+, ATPase e H+, K+, ATPase, antiporte de sódio com amônio. Bom, e se tudo isso falhar, o que eu vou ter é um distúrbio. Esse distúrbio, ele pode ser respiratório ou metabólico. E aí, quando eu falo de um distúrbio respiratório, eu falo do aumento ou da diminuição do poder de dissociação do CO2, ou seja, da pressão parcial de CO2. E quando eu falo de um distúrbio metabólico, eu falo do aumento ou da diminuição da concentração de bicarbonato. Então, por exemplo, quando eu tenho uma diminuição da minha pressão parcial de CO2, eu vou ter uma alcalose respiratória, e ela pode ter muitas causas. Por exemplo, uma causa aguda é intoxicação, febre, infecções sistêmicas, emoção, dor severa, encefalite, hiperestimulação do centro respiratório bubar. Posso ter uma causa crônica, como a ventilação assistida, lesão no sistema nervoso central. E aí, isso vai fazer com que eu tenha uma compensação que é renal. Então, eu vou fazer o aumento da minha excreção de bicarbonato e a retenção de H+, estabelecendo o meu equilíbrio. No caso, quando eu tenho um aumento da pressão de CO2, então eu vou ter uma acidose metabólica. E a causa também pode ser uma causa aguda, depressão do sistema nervoso central, drogas, álcool, sedativos, traumas que causam desordem histórico pulmonares, como pneumotórax, hemotórax, causas crônicas, como tumores intracranianos, síndrome do distúrbio do sono, DPOC, obesidade que se relaciona a uma hipoventilação. E aí, a minha compensação também é renal, só que aí, ao contrário, né? Eu vou ter a retenção do bicarbonato e uma excreção de sais ácidos, principalmente amônia. Agora, falando um pouquinho dos distúrbios metabólicos, que eu vou mexer com a concentração de bicarbonato, nada mais a ver com CO2, não confundam. Então, quando eu tenho um aumento da minha concentração de bicarbonato, eu vou ter uma alcalose metabólica. Entre as causas da alcalose, a gente pode ter o vômito, porque você vai ter a perda do H+. Ou a ingestão de antiácidos, porque aí você vai ter uma adição de mais bicarbonato ao seu líquido extracelular. Então, isso vai fazer com que você tenha uma alcalose, por exemplo. E a compensação, ela vai ser pulmonar e renal. Na compensação pulmonar, que é rápida, eu vou ter a diminuição da frequência e da profundidade da respiração. E na renal, tudo que a gente já falou, né? Por meio da excreção da urina. E aí, quando eu falo de uma diminuição da minha concentração de bicarbonato, eu falo da acidose metabólita. Então, como causa, eu posso ter a produção ácida aumentada, por exemplo, numa acidose lática, doenças malignas, osaides, pacientes com intestino curto ou bypass, uma cetoacidose com aumento de síntese de cetoácidos, por exemplo, como a diabetes e no jejum prolongado, uma perda de bicarbonato, diarreia, por exemplo, uma diminuição da excreção renal de ácido, por exemplo, no caso da insuficiência renal. E aí, a minha compensação, ela é pulmonar e renal também. Aí, na pulmonar, eu vou ter um aumento da minha frequência respiratória e da minha profundidade. E na renal, utilizando, fazendo uma urina, eliminação de uma urina mais ácida. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha.